Boa tarde a todos. Eu tenho o enorme prazer de receber aqui o chanceler Eladio Loisaga, do Paraguai, companheiro, amigo, com quem tenho tido ocasião de me encontrar várias vezes, nos últimos meses, e hoje, nessa visita, que foi uma visita rápida, mas as nossas são sempre assim, rápidas, porque são muitas. Então, tivemos ocasião de passar em revista temas de interesse bilateral, também conversamos sobre questões regionais do Mercosul, e também conversamos sobre a negociação entre Mercosul e a União Europeia. Eu tive ocasião de transmitir ao chanceler a nossa satisfação com a decisão do Senado do Paraguai, que vocês conhecem, e que nos leva muito rapidamente a uma situação de plenitude, de normalidade no Mercosul, o que nos deixa muito felizes. Nós também conversamos sobre próximos passos, a nossa agenda para este mês e o próximo mês. Eu tenciono visitar o Paraguai proximamente, numa visita talvez não tão rápida, um pouco mais demorada, porque temos uma agenda comum bastante ampla. E o chanceler Loisaga teve ocasião hoje de manhã de manter também contatos em Brasília, na Casa Civil, enfim, eu vou deixar a ele que, por favor, meu amigo, que fale um pouco sobre a sua visita. Muito obrigado, estimado amigo, Canciller Luís Alberto Figueiredo. Para mim particularmente e a delegação que me acompanha, que inclui ao Ministro de Obras Públicas, o Sr. Ramon Jiménez Gaona, é uma oportunidade muito importante em continuar a agenda de trabalho que nos enmarcaram a Presidenta Dilma Rousseff e o Presidente Horacio Cártez no que faz a normalização, mas a intensificação das relações entre o Paraguai e o Brasil. Consideramos o Brasil um socio clave, um socio importante em todo este processo de desenvolvimento do Paraguai. nossa participação em muito pouco tempo plenamente de volta ao Mercosur, porque o Paraguai nunca saiu do Mercosur. O processo de aprobação por parte do Senado paraguai e a remissão do mensagem por parte do Poder Ejecutivo foi tomado de uma forma soberana, sem nenhum tipo de pressão, como se quer manifestar por outras vías. E nos sentimos que era necessário para o Paraguai tomar esta acção para normalizar a situação e poder participar plenamente nos desafios que se presentam para o Mercosur, como é o caso das próximas negociações com a União Europeia. Também, como o señalou o meu querido e apreciado amigo, o Canciller Figueredo, passamos revista a as relações bilaterais, o que faz relação a infraestrutura, o que faz relação a umas próximas reuniões que estaremos tenendo com comissões que formaremos no campo de infraestrutura e outras áreas sociais também. Creemos que isto, o único que faz é contribuir a que ambos estemos cada vez mais cerca e sigamos a linha que nos trazaron nossos dois jefes de Estado. Também agradeço e agradeço ao Canciller a informação que nos proporcionou, a reunião que estive com o senhor De Wood, comissário da União Europeia, sobre este processo, a participação que estive em Bali, onde temos tido resultados muito positivos para muitos dos que somos países membros da OMC, no caso da facilitação do comercio, para o Paraguai é um tema muito importante, tendo em conta a sua qualidade de país mediterrâneo. Estendimos uma invitação ao distinguido Canciller para visitar ao Paraguai oficialmente em uma fecha que estaremos de comum acordo fixando e seguiremos estas relações, estas conversas, estas reuniões que o contacto personal ajuda e facilita muito as relações que muitas vezes, por razões técnicas ou de trabalho, os técnicos, fazemos que tomarmos mais tempo do que devem ser. Mas, muito obrigado, Canciller. Estamos aqui, muito contentos. A reunião também, como você disse, que mantivemos no gabinete civil com a ministra Gleisi Hoffmann, também muito positiva nesse mesmo marco que você lhe señalou. Muito obrigado, Canciller. Ministro, Canciller. Lisandra Paraguaçu, do Estado de São Paulo. São duas questões. Primeiro, o chanceler Loizaga. O Congresso Paraguai aprovou a entrada da Venezuela. Eu gostaria de perguntar quais são os passos agora para a reintegração plena do Paraguai ao Mercosul e se o Paraguai deve assumir a presidência do bloco como chegou a ser cogitado. E, para os dois ministros, eu gostaria de confirmar a informação de que a União Europeia pediu um adiamento, um rolamento do prazo para a entrega da sua proposta e qual foi a justificativa que eles deram. Posso começar? Chico, por favor. Bom, começando por essa última pergunta, Lisandra, eu tive ocasião em Bali de me encontrar com o comissário europeu, Karel Degurt. Conversamos sobre vários temas, mas um dos temas foi a questão da negociação Mercosul-União. e, na ocasião, eu disse a ele que o Mercosul estaria pronto para apresentar sua oferta como combinado antes do fim do ano e explorei com ele datas antes do fim do ano para que fôssemos a Bruxelas, uma delegação do Mercosul para o intercâmbio de ofertas. E o meu colega Degurt me disse que, infelizmente, eles não teriam pronta a oferta deles até o final do ano e que, portanto, pediam que se adiasse para janeiro, para fins de janeiro. Então, essa foi uma informação que eu transmiti ao colega paraguaio, como estou fazendo isso aos outros colegas do Mercosul. E isso não diminui o nosso ímpeto de finalizar a oferta este ano. A nossa oferta vai estar pronta este ano como foi combinado e prometido. E vamos esperar, então, que os europeus apresentem sua oferta. Janeiro. Até o fim de janeiro. Não, e eu também não explorei isso, porque essas coisas, cada um sabe as dificuldades que tem, enfim, isso é natural, e, portanto, eu não perguntei. Com respeito a duas perguntas, a primeira, o Senado aprobou no martes, conforme a norma constitucional que rige, o protocolo de adhesión. Agora passa a Câmara de Diputados, que, possivelmente, já se dará entrada esta semana, e a próxima semana estará estudiando-se ao miércoles, que é plenaria a Câmara de Diputados. Com sua aprobación, queda cerrado o processo constitucional, e queda ratificado o acordo de adhesión de Venezuela ao Mercosul por parte do Paraguai. Haremos o depósito correspondente, e Paraguai já estará sumando-se plenamente a participação na próxima cumbre. E Paraguai devem assumir-se? Bom, isso está em mãos dos demais socios plenos do Mercosul. Nós estamos dispostos a assumir essa responsabilidade, sempre o temos feito, mas a mesma corresponde, efetivamente, aos socios plenos do Mercosul, a decisão. Obrigada. Bom, caso não haja outras perguntas, sim, por favor. Obrigado. Al ministro Loisaga. Só queria perguntar por que, neste momento, foi possível fazer esta aprobación, depois de que, ao longo de tantos anos, que os demais países sí lograram... ...identificar... ...marcos Ibarra, da agência AP, Associated Press. Bom, temos tido um processo de consultas, temos visto e tido em conta as próximas negociações que temos no marco do Mercosul União Europeia. Hemos analisado que estamos em um limbo, nem dentro, nem afuera. E se queremos participar e que o vamos fazer activamente no Mercosul, tínhamos que tomar essa decisão. Para defender nossos interesses, para exponer o que queremos do Mercosul, e até outro tipo de observações que tenhamos que fazer, a faremos de dentro, de afuera. Não podemos fazer, e essa é a decisão que motivou ao Executivo de levar adelante este processo. Além disso, a plena normalização das relações bilaterais que temos levado adelante nestes primeiros 100 dias, e a normalização da nossa vinculação diplomática com a Venezuela. E o Paraguai é parte do Mercosul, é sido socio fundador, segue sendo parte do Mercosul, e vamos estar aí presentes com toda a força que temos como Paraguai. Obrigado. Bom, muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Muito obrigado. 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 Obrigado.